Olá pessoal, seja bem-vindo ao seu canal Tudo Orgando no Interior. Pessoal, hoje aqui nós viemos bater umas varinhas aqui e sempre eu mostro para vocês, sempre eu trago uma muda de fruta para estar plantando aqui na beira do rio. Hoje aqui eu trouxe uma muda de pinha, aquela pinha aquelas pequenas, bem docinha do norte. E aí hoje aqui quem está fazendo o dom da graça aqui, que nem fala, é o Vardir aqui. Aí eu já trago um pedaço de cano PVC, fica aí do lado, Pivi. Aí coloca o cano PVC para a pessoa que passar aqui ele ver, identificar que foi uma muda plantada, para ele não cortar. E levar o potinho de volta, porque o cidadão ali largou o potinho de volta ali. Olha lá pessoal, olha o mal do fumante aí, fumante e bebedouro de cachaça, é isso aí. Olha lá, beleza? Esse aí é o Vardir, filho da Chica. Pessoal, não é Vardir, pai dele? Ninguém conhece o Vardir não, nem conheceu o Vai não. E como é que era o seu pai? Valdir. Ué, Vardir aí. Mas ninguém conhece. Hã? Ninguém conheceu o Vai não. Ninguém conheceu o Vai não? Valdir Luz Frautinha. Valdir Luz Frautinha? Valdir Frautinha. Valdir Frautinha, meu Deus, é só cidade do interior mesmo pessoal, que vocês viram uma coisa dessa. Valdir Luz Frautinha, dá uma engana o nome do cabo. Esse é só um vídeo curto pra vocês aí, espero que tenham gostado. Lembrando, se você tiver a oportunidade, muda, semente, alguma coisa, não precisa parar virando asfalto. Na janela do carro você pode estar jogando, a própria chuva leva pra baixo e a natureza toma conta de fazer nascer. Beleza? Forte abraço pessoal, até o próximo vídeo.